Olá, primeiro ano! Tudo bem com vocês? E aí, vamos brincar hoje com a Tia Paulinha? Então, espera só um pouquinho que a Tia Paulinha já vai contar quais são as brincadeiras de hoje, combinado? Turminha, Tia Paulinha está aqui de volta para explicar como é essa atividade hoje do xadrez, combinado? Hoje nós vamos brincar de corrida. Nós vamos fazer uma corrida com as pecinhas e vamos ver quem vai ganhar, combinado? Então, olha só, a Tia Paulinha separou a rainha, o rei, o peão, o cavalo, o bispo e a torre, certo? Então, a Tia pegou uma de cada e a Tia fez o dado, é um dado, com todas as pecinhas. A Tia Paulinha já até ensinou a fazer esse dado, lembra? Quem não fez ainda esse dado, a Tia vai deixar o molde para vocês fazerem em casa, para poder brincar, está certo? Então, o que a Tia Paulinha fez? Pegou o tabuleiro e colocou as pecinhas aqui, uma em cada casinha e agora nós vamos jogar o dado e a pecinha que caía aqui no dado anda uma casinha, certo? E aí a gente vai ver quem chegar lá primeiro ganha a nossa corrida, está certo? Vocês apostam em quem? A Tia Paulinha acha que o cavalo vai ganhar. Hum, será que o cavalo vai ganhar? Eu só acho, vamos ver, tá? Então, vamos começar? Ó, a Tia Paulinha vai jogar o dado. O rei, caiu o rei. Então, o rei anda uma casinha, certo? Agora eu jogo de novo. Ah, e o cavalo! O cavalo anda uma casinha. O rei e o cavalo estão na mesma casinha, está vendo? Eles andaram uma, vamos de novo. Agora o bispo, o bispo anda uma casinha. De novo. Ah, o cavalo! O cavalo, vamos ver quem vai ganhar. Joguei. O peão, o peão anda uma casinha. Muito bem. O cavalo está na frente. O bispo. O bispo empatou com o cavalo. Ai, quem será que vai ganhar? O cavalo. O cavalo anda mais uma casinha. Ai, ai, ai. Ó, o rei, a rainha e a torre não andaram nada ainda, hein? O peão. O peão, o peão anda mais uma casinha. Vamos jogar esse dado para cima. Ih, a rainha. Muito bem, a rainha anda uma casinha. Ó, a torre aqui, ó. A torre não andou nem numa ainda. O peão. O peão empatou com o cavalo. Ai, será que o peão vai passar o cavalo? O bispo. O bispo. E agora? Agora o bispo está junto com o cavalo e com o peão. Quem será que vai chegar? Vamos jogar. Ih, o rei. O rei anda uma casinha. De novo. O cavalo. O cavalo anda uma casinha. O cavalo está na frente. Será que ele vai ganhar? Então, vamos ver. Ai, o peão. O peão anda uma casinha. O peão está empatado com o cavalo, hein? Vamos ver se o cavalo vai ganhar. Ah, o rei. Muito bem, o rei anda uma casinha. De novo. O rei. Mais uma casinha. A ligora empatou com o rei, o peão e o cavalo. E agora? Ai, ai, ai. A rainha. A rainha anda uma casinha. Ih, a torre, coitada, está aqui. Ainda não andou? O rei. O rei anda uma casinha. O rei passou o cavalo da tia Paulinha. E agora? Vamos lá. Vamos jogar. Ainda não acabou. A torre. Olha a torre. Vai andar uma casinha. Então, vamos de novo. A torre de novo. Mais uma casinha. A torre está se mexendo agora, hein? Ih, o cavalo. O cavalo andou uma casinha. Empatou com o rei. Vamos ver se o cavalo vai ganhar. A torre. Olha só. A torre andou uma casinha. Ai, não valeu, né? Tia, deixa eu cair. E o bispo. O bispo andou uma casinha. Ai, ele está chegando no rei. A rainha. A rainha andou uma casinha. Ai, ai, ai. Quem vai ganhar? Olha, quem saiu? A torre. A torre está recuperando, hein? E ai, cavalinho. Vamos, cavalinho. A rainha. A rainha também. A rainha estava lá atrás. Ela está chegando lá na frente. Vamos lá. Ai, olha a rainha. Agora a rainha empatou com o rei e com o cavalo. E agora? Vamos lá. Vai, cavalinho. E ai, o cavalo. Se sair o cavalo agora, a tia Paulinha vai ganhar. Vamos ver, vamos ver. Torce para a tia Paulinha. Vamos lá. Ai, o bispo. O bispo andou uma casinha. Vai, cavalinho. Vai, cavalinho. A rainha. A rainha empatou com o cavalo. Se sair a rainha, ela ganha e a tia Paulinha vai perder. Se sair o cavalo, a tia Paulinha vai ganhar. Torce para a tia Paulinha. Torce. Cavalinho. Ai, o rei. O rei empatou. Ai, 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 ai. Eles estão chegando. Vai, cavalinho. Vai, cavalinho. O cavalo. A tia Paulinha ganhou. Muito bem. E aí? E o seu joguinho? Deu certo? Quem você apostou que ia ganhar e ganhou? Então, pede para a mamãe filmar vocês e jogar lá no site do colégio para a tia Paulinha poder ver. Combinado? Um beijinho. Brinquem bastante aí na casa de vocês. E até a próxima aula.